Prezados ilustres, hoje vocês vão ver um podcast a respeito de técnicas de fechamento de contrato de um valor mais alto. Essa conversa foi incrível, porém ficou muito longa, portanto vamos dividir em dois episódios e aí na semana que vem vocês verão a continuação. Fique com a primeira parte. Prezado ilustre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos a pretensão de desenhar o direito para você, para que você possa entender, trazer de forma clara, didática, uma linguagem bem tranquila, para que todos absorvam tudo que a gente passar aqui. Meu nome é Renan Farah, eu sou advogado e hoje eu trouxe dois convidados de peso. Vou começar pelo aniversariante de profissão, doutor Ronaldo Rotti. Ronaldo, cumprimento nossos ilustres assistintes. Sim, eu cumprimento a todos aí, ouvintes aí do nosso programa Direito Ilustrado, parabenizando aí o professor Renan por essa iniciativa. Vamos falar um pouco sobre o direito militar, a justiça militar, a polícia militar. Estou ao lado aqui de um grande amigo aí, advogado, doutor Felipe, que se formou inclusive aqui na Escola Paulista de Direito. Estamos nas dependências da Escola Paulista de Direito, então é muito prazeroso aí a gente dedicar aí essa conversa aí para os nossos ouvintes. Felipe, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, não sei o horário que estão assistindo. É um prazer só de ter sido convidado aqui pelo meu amigo, professor, colega de profissão, doutor Renan, já me sinto totalmente elogiado. Está ao lado de tal figura do direito militar, com hoje 30 anos de magistratura, para mim, sem dúvida, é uma grande honra. Cumprimento a todos e é só agradecimento por estar participando desse evento de hoje. Bom, estamos aqui nas dependências da EPD, Escola Paulista de Direito, onde ministro, faço parte do corpo dissente da pós-graduação de direito militar e a convite, inclusive, do coordenador da pós-graduação, que é o juiz que aqui está presente, Ronaldo Rotti. Agradeço desde já a EPD por ter cedido o espaço e tão belo plenário. Aliás, é o primeiro podcast que nós estamos fazendo de forma externa. Então, viemos aqui para São Paulo para prestigiar essas duas celebridades, os nossos dois ilustres convidados e estou grato por ter essa oportunidade aqui. Mas, pessoal, vamos lá. Já entenderam que um é um juiz, inclusive juiz militar, e aí vamos entender o porquê que tem essa diferenciação entre juiz da vara comum e o juiz militar, e o outro é um advogado que veio da caserna, se tornou um advogado e amilita muito na área militar também. Muito conhecido nas redes sociais, ambos são, ambos são conhecidos nacionalmente, e por isso quero que conheci um pouco mais eles, uma questão da vida pessoal, antes da gente entrar no mérito do direito militar, que é o tema de hoje. E gostaria de saber a idade, se é casado, se tem filhos, começando pelo Dr. Rote. Poxa vida, falar da gente é tão, eu diria até desnecessário, mas para os nossos ouvintes aí, sou um juiz da justiça militar, na data de ontem, 10 de janeiro de 2024, completamos 30 anos de magistratura, e daqui 30 e poucos dias, eu completo 50 anos de serviço público. Portanto, eu tenho 30 anos de magistrado na justiça militar, estou na primeira auditoria militar, e anteriormente, iniciei carreira na polícia militar, na escola de oficiais, no Barro Branco, fiquei na polícia militar 19 anos e 11 meses, o último posto que ocupei foi o de capitão, onde fiquei 5 anos no posto de capitão. E aí, estudando muito direito, já professor de direito nas escolas da polícia militar, surgiu o concurso para a justiça militar, e aí eu me encorajei a prestar esse concurso, tive que estudar muito, e a carreira iniciou. Só para fazer uma parte, professor, só para que todos entendam, o nosso professor Rote, ele veio das rondas ostensivas Tobias Aguiar, famosa Rota, que é a nata da polícia militar, então essa foi a escola que antecedeu a magistratura dele. Sim, eu, em verdade, eu fiquei 19 anos e 11 meses na polícia militar, né, eu, em verdade, servi em 11 unidades na PM, né, todas elas eu guardo a um apreço muito grande, né, atuei muito na área operacional, e aí trabalhei no tático móvel, né, hoje seria força tática. Em seguida, fui oficial da rota, né, fui movimentado, fiquei na rota, seria a pós-graduação aí do policiamento. Depois eu fui para a área do trânsito, policiamento de trânsito, tive na área das escolas, né, na área de ensino da polícia militar, tive no estado maior da polícia militar, atuei aí na área legislativa, na área de inteligência da polícia, e então a minha bagagem de polícia militar, ela foi muito bem trabalhada, muito bem vivida, né, e a rota, sem dúvida, é uma das unidades, dessas 11 unidades aí que eu resumidamente atuei, que realmente traz aí um sabor, né, destacado, né, porque a rota é uma unidade de elite da polícia militar, uma tropa extremamente preparada, né, para enfrentar o crime, hoje o crime organizado, né, na época em que eu fui tenente na rota, nós não tínhamos crime organizado, né, crime organizado é algo recente no Brasil, mas é uma tropa altamente preparada, que tem um serviço bem definido, e, obviamente, sempre quando falam do meu currículo todo, lembram esta passagem pelo Batalhão Tobias de Aguiar, né, mas, sem dúvida, né, foi uma unidade onde tivemos oportunidade de conhecer as agruras, né, as dificuldades do policial, e também verificar a importância e a essência dessa atividade na proteção do cidadão, né, então a gente poderia fazer uma monografia, ficar aqui o programa todo falando sobre isso, mas apenas um, né, aí um ampaçã aí sobre essa passagem pela rota aí. É o que antecedeu a magistratura, né, porque isso tudo vai fazer sentido, vai fazer um reflexo na personalidade que ele acabou se tornando depois. Felipe, você, polêmico, vejo nas redes sociais que tem muita gente que não entende por que que abandonou o oficialato para ser advogado, conta um pouco disso pra nós, antes fala casado, filhos, e depois você fala um pouco por que escolheu essa área, por que abandonou e foi pra advocacia e, especificamente, direito militar. Bem, de novo, bom dia a todos, olá a todos, meu nome é Felipe Vinícius Silva, atualmente eu trabalho como advogado, especialista em direito militar aqui na nossa Escola Paulista de Direito. Eu comecei no militarismo muito cedo, eu comecei prestando pra Escola Preparatória de Cadetes do Ar e pra Academia da Força Aérea, né, foi um concurso, foram dois concursos que eu tive a grata satisfação de ser aprovado nos dois ao mesmo tempo, então eu poderia escolher ou ir pra Barbacena, em Minas Gerais, pra fazer a Escola Preparatória de Cadetes, ou direto pra Pirassununga fazer a Academia da Força Aérea. Eu fui pra Academia da Força Aérea, onde eu fiquei dois anos lá, e lá tem uma seletiva de voo, tudo, acabei sendo desligado junto com uma leva lá de voo e saí do militarismo, mas como cadete aviador da Força Aérea. Nisso, a gente acaba pegando gosto, né, doutor Roth, pela parte de direito militar, pelo militarismo, a gente começa a ver que é um outro mundo, que realmente é muito difícil quem tá de fora entender, e eu falei, não, quero continuar nisso. E na época, né, hoje eu sou divorciado, eu não tenho filhos, não respondi essa pergunta, né, mas na época o meu sogro, ele já era sargento aposentado da polícia, e ele começou a falar, você sai da Força Aérea, por que você não vem pra polícia militar? Vem, você vai gostar. E ele contava, doutor Roth, as histórias dele, histórias com certeza que o senhor tem várias parecidas com uma rota, né, e isso me motivou, falando, deve ser legal. Aí na época não tava nem aberto o concurso pra Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que eu prestei pra soldado da polícia. Prestei pra soldado da polícia, fui aprovado, comecei a fazer o curso e me formei. E comecei a gostar. Só que a gente vai estudando, com o passar do tempo, a gente sente que tem um pouco mais de voz ativa no serviço policial e de extrema importância. Pra sua própria segurança, jurídica no caso, e pra você poder salvar, de repente, pessoas que não têm tanto conhecimento e não sabem o que estão fazendo. E foi aí que eu decidi prestar pra Academia do Barro Branco. Prestei pra Academia do Barro Branco também, foi aprovada na primeira vez que eu prestei. Me formei lá. E lá eu comecei a realmente gostar. Eu gostava do militarismo. E lá na Academia do Barro Branco eu comecei a gostar de direito militar. Eu lembro que foi no segundo CFO, quando eu comecei a ter aula de direito militar, direito processual militar. Não lembro exatamente qual foi a ordem, mas aí eu comecei a gostar. E foi uma área que eu comecei a me apaixonar. Na polícia militar começou a me levar pra essas áreas, né? Na polícia, quando você gosta de cachorro, né? Você começa a fazer curso de canil, de faro, de localização de vítima em escombro, de helicóptero você vai pro águia e tudo mais. Eu comecei a me especializar na parte de direito militar. Aí eu fiz o curso de polícia judiciária militar na corrigidoria. Fui chamado pra servir na corrigidoria da polícia militar, um lugar que eu aprendi demais. Depois eu segui, fui comandante de companhia, comandante de sessão de justiça e disciplina, oficial de polícia judiciária militar de toda a zona norte de São Paulo. E comecei a gostar da carreira. Comecei a gostar muito da carreira. Por uma questão até de... Da mesma forma que saí de soldado pra oficial, eu comecei a querer ter um pouco mais de voz ativa. E eu via que, por mais que a gente ache, às vezes, que tenente tem muita voz ativa, eu não tinha tanta liberdade de autonomia como gostaria de ter. E isso começou a me levar a pensar o que eu poderia fazer fora. Até do serviço público e da polícia militar. E eu comecei a gostar da parte da advocacia, comecei a entender que hoje é uma área muito procurada, mas tinha muitos profissionais que eu admirava. E eu comecei a falar, vou tentar fazer isso. E a partir de então, fui traçando o caminho nessa linha e estou aqui hoje, perante vocês. Muito bom. Doutor Rote, pra que o público entenda, pra uma pessoa ser juiz de direito militar, ele precisa ter sido militar antes ou não? E a segunda pergunta é, fez a magistratura? O concurso é o mesmo, o juiz comum, o juiz togado comum, ou é um concurso específico? Ok. Perguntas muito boas, né? As duas aí, porque dá pra gente apresentar pro nosso ouvinte aí, esse ambiente especializado, né? Que é a justiça militar. Em verdade, a justiça militar é um órgão do poder judiciário, né? Previsto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 92, assim como a justiça do trabalho, assim como a justiça eleitoral, que são justiças especializadas, né? E essas justiças especializadas convivem com a justiça comum. No âmbito estadual e também no âmbito federal. Então, pra gente entender que o poder judiciário é um poder, né? Dentre os poderes da República, previsto na Constituição Federal, e a justiça militar é um órgão do poder judiciário. A pergunta que você me faz, né? Pra ser juiz na justiça militar, né? Você precisa ser militar? Não. Aliás, a realidade demonstra até que há um número muito grande de civis, né? E hoje ocupam o cargo de juiz militar. Então, veja, qualquer brasileiro, né? Desde que seja habilitado, tenha o curso de direito, preenche os requisitos, que hoje são muitos requisitos, todos eles estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, podem, então, prestar o concurso para a área especializada da magistratura, no caso, a justiça militar, como também a justiça do trabalho. Agora, o que nós temos de diferença aqui de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, para os demais estados, né? Então, o estado de São Paulo, Minas Gerais e também Rio Grande do Sul, existe uma justiça militar de primeiro e segundo grau, né? Nos demais estados, então, a gente tem 27 unidades da federação, então, a situação é diferenciada. Por quê? Porque nós vamos ter uma justiça militar de primeira instância, que normalmente é uma vara, né? Um segmento da justiça comum que vai conhecer da matéria especializada, né? E o segundo grau e o próprio TJ, né? Do estado correspondente. Pegamos um exemplo, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. E a pergunta que você me faz, né? O concurso para ser juiz da justiça militar, ele é idêntico ao da comum? Hoje, sim, né? Porque o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado em 2004, na reforma do Poder Judiciário, ele padronizou uma série de procedimentos em todo o Poder Judiciário do Brasil, né? Dentre as várias padronizações, aí e tal, há a questão das exigências para o concurso. Então, hoje, aquele que presta concurso para a justiça comum, para a justiça do trabalho, para a justiça militar, ele vai ter uma essência de exigências que são iguais para todos esses ramos, né? Alguma coisa de específico para o campo que você está se propondo a concorrer, né? Então, é isso, basicamente, né? Para a gente apresentar de uma maneira bem informal, aí, para o nosso ouvinte, né? Então, a justiça militar é uma justiça que existe no âmbito federal, JMU, Justiça Militar da União, e no âmbito estadual, o JME. Então, é uma atuação especializada, por quê? Porque você trabalha com uma legislação que atinge um grupo de profissionais, são os profissionais de segurança pública e militares, no caso da União, os militares da Marinha, do Exército de Aeronáutica, e no âmbito estadual, os policiais militares e os bombeiros militares. Todos eles, né? Submetidos a uma legislação também específica, um código para não militar, um código de processo para não militar, e a justiça militar tem como essência conhecer dos crimes militares. Então, quando o militar, seja ele estadual ou federal, pratica um crime, em serviço ou em razão da sua condição de militar, nós podemos já desenhar aí uma competência da justiça militar. Obviamente que a justiça militar tem outras competências, mas essa é a principal. Professor, deixa eu desenhar um pouco aqui agora. Quando ele começou a falar a respeito de só no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ter um tribunal militar onde tem a primeira e segunda instância, significa que aqui nós temos os juízes militares que só vão atuar nessa área, no caso, a primeira auditoria, trabalha na primeira instância desses crimes e depois tem um recurso, o segundo tribunal. Nos outros estados, a vara criminal vai acumular uma função, vai fazer também o direito militar. Então não é um juiz especialista que só faz aquilo, ele vai acumular essa função. Quando vai para o segundo grau, no tribunal de justiça, vai ser uma câmara do tribunal de justiça que vai, ou seja, só mais uma câmara, não como aqui, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem todo um tribunal que cuida. Então essa é uma diferença. Outra diferença é que para ser juiz militar, existe o concurso de juiz militar, assim como existe o concurso, juiz comum, juiz trabalhista, etc. Para o promotor, não. O Ministério Público, ele vai ser designado, presta concurso para qualquer cargo do Ministério Público, para qualquer área, e ele vai ser designado, então, para a justiça militar. Claro que acaba depois pegando gosto, fica na casa, não vai embora. Doutor Edson, que é nosso amigo aqui também. Professor também da pós-graduação, doutor Edson, que aqui não tem a menor cheiro de promotor. A gente não costuma gostar muito de promotor, e o Edson é um amor, a gente gosta bastante dele. É verdade. Se você me permite, professor Renan, veja, o professor Renan é o nosso professor, integra o corpo docente da Escola Paulista de Direito, na pós-graduação de Direito Militar, que é um curso raro no Brasil. E a pós-graduação aqui na Escola Paulista de Direito, ela tem uma marca de excelência. E vocês podem aí falar de cunho próprio, porque o professor Renan foi o nosso aluno aqui na pós-graduação da EPD e se tornou, depois de formado, o nosso professor. Então, ele viveu a discência aqui na Escola Paulista de Direito e agora é professor. E o nosso doutor Felipe, recém-formado, é um advogado que se especializou na matéria de Direito Militar. Mas, quando você fala da atuação do Ministério Público, é isso mesmo, o Ministério Público que atua na área civil, que atua no júri, que atua numa área específica do Ministério Público, ele pode optar também por atuar na área do Direito Militar e da Justiça Militar. Apenas uma observação, que no âmbito da União, existe uma carreira específica do Ministério Público, que é o Ministério Público Militar. Sim. Então, no âmbito da União, no âmbito federal, aquele que quiser ingressar na carreira de promotor para atuar na área militar, ele vai ter uma carreira específica. Então, é o MPM. É o caso do Renato Brasileiro, bem conhecido, professor. um dos grandes nomes juristas de primeiro nível, e ele integra o MPM. Assim como integrou o Jorge César de Assis, outro grande nome, Cláudio Amin, e se a gente for com o Imbra Neves, nosso aluno da Academia Militar do Barro Branco e hoje aí um exponencial no Brasil. Professor, antes de passar a pergunta para o Felipe, gostaria de saber por que o militar tem o seu próprio Código Penal Militar, Código Penal Processual Militar e não é o código comum como todos os outros? Por que é específica a lei para o militar? É uma boa pergunta também, a gente aproveita o ensejo, até porque os ouvintes podem não serem da área militar, a maioria até não é. Veja, esse é um critério estabelecido na nossa lei maior na Constituição Federal, criando os órgãos do Poder Judiciário. Obviamente, quando a Constituição criou o órgão do Poder Judiciário, ela definiu a competência desses órgãos. Então, por exemplo, a Justiça Militar da União, ela processa e julga os militares da União, Marinha, Exército, Ornão, que venham praticar crimes militares. Os crimes militares, eles são específicos do Código Penal Militar. Esse Código Penal Militar é uma lei federal e ela vai alcançar não só os militares federais, mas também os militares estaduais, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque nessa comunidade, você falando de militar definido na Constituição Federal, você vai ter uma exigência que não existe no mundo civil, que é a hierarquia e disciplina militares. Então, foi a nossa própria Constituição Federal que definiu esta categoria de profissionais essenciais na proteção, seja da pátria, seja da segurança pública, e que tem que ter uma legislação específica. Por ter uma legislação específica, por ter exigências profissionais muito rigorosas, tem que enfrentar o perigo, tem que enfrentar o crime, não pode detubear, tem que agir profissionalmente, com armamento, são pessoas que andam armadas, existe todo um rigor e este rigor é próprio da legislação militar. o Código Penal militar, o Código Processo Penal militar. De toda forma, veja, e aí vale a pena a gente também dizer aqui, que embora o militar, ele estando submetido a essa legislação rigorosa, inclusive perante uma justiça especializada, que é a justiça militar, ele também se submete à justiça comum e à justiça federal. Então, o militar, assim como todo brasileiro, ele se submete a toda legislação existente. No plano criminal, o militar, ele pode responder um crime militar, porque feriu uma conduta prevista no Código Penal Militar, mas ele pode praticar um crime comum previsto no Código Penal Comum estadual ou federal, dependendo aí a situação. Então, é por isso, para a gente entender bem aí, o militar, ele é uma pessoa no Brasil, uma categoria das mais específicas, porque ele sofre o rigor da legislação militar, mas ele também responde de igual maneira a qualquer outro cidadão diante de toda a legislação nacional. Se você tivesse perguntando, será que o Código Penal Militar tem menos crimes que o Código Comum? Será que o militar, o Código Comum tem um número maior? Não, pode ter certeza que todo crime que é do cidadão comum está contido no Código Penal Militar e mais. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, dormir em serviço. Você já dormiu no serviço? Talvez sim. Se você for uma pessoa, um civil, isso não é crime, mas para o militar é, porque imagina as consequências que um dorminhoco pode causar numa operação, em toda uma segurança de um quartel, por exemplo, enfim. Então, existem condutas que para a vida civil são praticamente irrelevantes, que na justiça militar é vista com rigor. E o que eu vou aproveitar agora para perguntar para o Felipe, até voltando aqui na questão da carreira, para ser advogado militar, é necessário ser militar? Essa eu sei que é fácil ter sido militar. e agora a pergunta mais capiciosa. Você acredita que o fato de ter sido militar te torna o melhor advogado militar? Essa é uma pergunta que já me fizeram bastante, na experiência, tanto na parte quando eu era militar, até na primeira parte da pergunta, volta lá. Na primeira parte, se precisa ou não. Tá bom. Objetivamente, não, não precisa. A advocacia militar, ela é aberta a qualquer advogado que queira se aventurar nessa área. A grande questão é o parêntese agora. Não é uma área que vale a pena se aventurar. Ou você se especializa ou você vai, vai passar, vai passar vergonha. A verdade é essa. E eu já vi isso acontecer dos dois lados. Isso acontece. Porque assim, no direito, eu vou até defender um pouco como foi o militar, eu vou defender um pouco que vai na segunda parte da pergunta. No direito, você se forma na faculdade de direito, você pode, ah, eu quero ser previdenciarista, eu quero ir no direito do trabalho, eu quero ir no direito penal. Bacana, você consegue estudar em escritórios, fazer estágios. Inclusive, teve essas matérias na faculdade, diferente do direito militar. Se você não procurar na pós-graduação, você não vai ter acesso. Na graduação, você nem tem direito militar, é verdade. Você nem tem, nem tem mesmo. Então, é até difícil explicar para o delegado, às vezes, quando você está apresentando uma ocorrência, às vezes. Aí, você está nessa situação, então você consegue estagiar no escritório que te dê a base que você quer. No direito militar, não seria diferente, você pode estagiar no escritório assim também. A questão é, é uma área tão especializada que envolve não só direito, envolve sentimento, envolve dever, envolve o orgulho, o amor, a bandeira, envolve um monte de bens jurídicos que não é comum do cidadão civil. O advogado, ele pode ser sim, ele pode ter uma boa atuação, estagiando em bons escritórios e tudo mais, mas se ele não for militar, e aí a segunda parte da pergunta, ele nunca vai entender 100%, por exemplo, por que aquele oficial tomou aquela atitude, ou por que até mesmo aquele policial da ponta da linha fez isso e não aquilo, porque ele não consegue ver os bens principais, principais, basilares do militarismo, que é a hierarquia, a disciplina. Eu vi, acho que foi ontem ou anteontem, uma notícia de uma enfermeira que estavam decidindo a justa causa dela, porque ela abandonou o serviço dela num hospital lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, para ver a queima de fogos, na hora da queima de fogos. Ela saiu 15 minutos antes da meia-noite para ver a queima de fogos de Copacabana e retornou para o serviço. Ela tomou uma justa causa, demissão, e conseguiu ainda reverter a justa causa, porque achou que não era proporcional. O civil que olha essa situação, ele não consegue entender que se fosse um militar que tivesse feito isso, ele ia para o presídio por 15 minutos para ver a queima de fogos, mesmo que nada tivesse acontecido de errado. Isso, se cai um advogado que não entende isso, ele não consegue, eu acho que fazer, né, doutor Roth, uma defesa explorando esses detalhes, essas situações. Eu vou aproveitar a diferença de militar e não, porque eu não sou militar, e advogo também na justiça militar. Mas eu não tive essa carreira, né, nunca vesti uma farda, e essa é a diferença. O fato de nunca ter vestido uma farda, e eu confesso que mesmo passando pela pós-graduação, aprofundando em todos os módulos, eu me senti descalço quando eu me formei, porque você fala, tá, e agora? Vou pôr isso em prática, vou colocar a vida em risco, a liberdade em risco de um policial, de um segurante, de um agente da segurança pública, é uma responsabilidade muito grande, eu acho que a responsabilidade do direito militar é forte. Assim como fazer júri de policial militar, ah, é fácil, fácil, é muito mais difícil a questão da responsabilidade, te cobra muito mais a si mesmo. E, mas aí vem o diferencial da EPD, né, o fato de eu ter feito pós-graduação aqui, ela era presencial, e aí, ladeando pessoas como Viní, eu chamo ele Vinícius, mas é Felipe Vinícius, ou outras pessoas também, que não vou ficar citando nomes, senão eu vou ficar, vou cansar aqui, vou ser injusto de quem eu esquecer, e até mesmo os professores foram abertos para responder questões de ordem prática que me deu o suporte para poder me aventurar, me aventurar. Já não seria tão aventura porque eu já tinha feito a pós-graduação, eu tinha o hard skill, mas por na prática é diferente. Mas aí que vem essa questão de ladear e conseguir buscar, não ir sozinho, é legal também você buscar bons parceiros, principalmente no início, para não ir sozinho e ir pegando a bagagem, né, doutor Rotti? Uma questão interessante, o professor Renan aborda, né, a questão da pós-graduação, né, a pós-graduação de direito militar, ela tem um diferencial, e que é importante a gente até conversar, porque mesmo o, não havendo a matéria, a disciplina de direito militar, na graduação de direito, como disse aqui o nosso doutor Felipe, né, nós vamos ver que a pós-graduação de direito militar, ela vai suprir essa deficiência. Sim. Então, assim como o professor Renan, outros, muitos alunos, não tinham, não tiveram, não tem nenhum parentesco com o militar, né, desconheciam a área militar, e vieram fazer a pós-graduação aqui na Escola Paulista de Direito, e saíram daqui extremamente felizes, hoje são especialistas e estão atuando na área. E como a gente começa a falar em direito militar, a gente vai, vai longe, né, mas uma informação importante, até para fechar essa ideia, é que o direito militar é o direito mais antigo no Brasil, ele chegou aqui com a família real em 1808. Então, veja, depois vieram os outros direitos. Como a gente vê hoje, o direito à infância e juventude, o direito do consumidor, o... Para da violência doméstica, tem coisas novas mesmo. Sim, que são matérias novas, então, o direito militar foi o primeiro a chegar no Brasil. No entanto, embora seja o mais antigo, é o menos conhecido. por isso que o curso de pós-graduação é algo realmente fascinante aí para aqueles que tiveram interesse, né? Professor, o que eu vi na pós também, e aí até como professor, e as minhas matérias, o senhor me passa missões que são, muitas vezes, intercalar com o direito constitucional, e eu vejo que tem muitos alunos, porque constitucional, tem faculdade que leva a sério, mas tem faculdade que não leva. O cara vai vir a aprender constitucional com a gente, eu percebo isso. Então, tem faculdade que é igual TGE, IED, sei lá, alguma matéria que levou na flauta, e nossa, ela é a base. Na minha faculdade, vou ser sincero, não foi fraco, porém, eu fiz PUC Campinas, não tenho problema com isso, porém, foi um ano só. Poxa vida, a lei que é a mãe de todas as outras, você vai dar um ano. Depois eu fiz pós-graduação em direito constitucional para poder aprender de verdade. E um semestre inteiro foi o quinto, o artigo quinto, que é normalmente para o criminalista, onde ele vai se socorrer sempre, e pode ser também criminalista militar, a gente se socorre da Constituição Federal, porque nunca pode ser violado. Agora, já falamos que o Código Penal Militar é mais completo, ou seja, ele tem mais crimes, ele tem coisas a mais do que o Código Penal comum. Me responde uma coisa, doutor Roth, ele é mais rigoroso que o comum ou menos? E por quê? Veja, essa pergunta é muito recorrente, principalmente aqueles que não são da área militar. Nós precisamos lembrar que a área militar, já vimos aí as exigências para uma pessoa ser militar, porque o sujeito não nasce militar, ele nasce na sociedade e, veja, na sociedade ele opta por ser militar. Assim como ele poderia fazer engenharia, poderia ser um técnico, um informático, ele resolve ingressar numa instituição militar. Ele vai ter muito mais deveres do que direitos. Eu costumo dizer até em matérias publicadas aí na rede social que a instituição militar, ela funciona, ela é muito eficiente, mas muito eficiente mesmo, seja na área federal, seja na área estadual, porque o número de deveres suplanta, é muito maior do que o número de direitos. Então, você tem deveres, você tem responsabilidades. E isso se reflete na legislação, porque é próprio do agir, do pensar no militar. Veja, o Código Penal Militar, ele existe para crimes em tempo de paz e para crimes em tempo de guerra. então já começa por aí. A pena de morte, ela é prevista no Código Penal Militar, em tempo, em crimes em tempo de guerra. Isso é uma novidade, tem muita gente que não sabe, não tem pena de morte no Brasil. Existe sim, existe, está prevista, está na Constituição e está também no Código Penal Militar, mas é somente em crimes de traição em tempos de guerra. Então, assim, é bem específico. Inclusive, é por fuzilamento, é isso? Sim, sim, a forma como vai ser executada, a pena capital, ela é prevista no Código Penal Militar. Então, essas peculiaridades, elas naturalmente tornam aquele diploma legal muito rigoroso. Mas, em tempo de paz, e é isso que nos interessa, nós vamos perceber que há um número, centenas de crimes que são crimes militares próprios. O que significa isso? eles são próprios dos militares, eles ocorrem só na caserna, eles não alcançam o civil. Então, aí você citou alguns, o abandono de serviço, o dormir em serviço, o descumprimento de missão, a embriaguez em serviço, o desrespeito à superior, veja, eu citei aí quatro, cinco exemplos que, veja, não existe no Código Penal Comum. Então, vejam, o fato da existência desses crimes que são próprios dos militares já torna o diploma penal militar mais rigoroso, porque ele tem crimes que não existem para o civismo. Agora, nós temos uma gama de crimes que são comuns aos dois códigos, o penal comum e o penal militar. São os denominados crimes impropriamente militares. Então, o furto, o roubo, o homicídio, a lesão corporal, que são próprios aos dois. Agora, a legislação no Brasil, ela caminhou bem e de sete anos para cá, nós tivemos a lei 13.491.17, então, já estamos aí com pouco mais de sete anos dessa lei e ela reformulou, ela revolucionou o crime militar no Brasil e tornou, torna possível, melhor dizendo, um crime comum sendo um crime militar, desde que praticado pelo militar em serviço ou em razão das funções. E é denominado a categoria que eu batizei nos trabalhos científicos, jurídicos, como crimes propriamente militares. Então, veja, hoje, a concepção de crime militar, ela envolve todos os crimes comuns. São os crimes militares por extensão. Se a gente for dividir, crimes próprios, crimes impróprios e crimes militares por extensão. Então, mas respondendo a sua pergunta, que foi muito boa, a ideia de que o código para não militar é mais rigoroso, nós podemos afirmar que sim. E eu vou dar um fundamento, esse é inequívoco, porque falei, falei, mas eu quero um argumento. Veja, o código penal militar ainda não tem os benefícios da legislação comum, do código penal comum ou das leis extravagantes, código de trânsito brasileiro, um crime organizado, enfim, uma gama de lei de abuso de autoridade, etc. Veja, no âmbito militar, nós não temos a possibilidade do tratamento diferenciado para crimes de menor potencial ofensivo. Isto faz a diferença, porque a maioria dos crimes no Brasil são crimes pequenos, e a Constituição veio e autorizou uma fórmula de solução consensual. Então, você não precisa do processo, o sujeito ele troca o processo por uma suspensão ou para o pagamento de multa numa situação prévia, de acordo com a vítima, etc. Isso não existe na área militar. Então, veja, se nós pegarmos, e vamos para o caso concreto, você pega a lesão corporal, você pega uma ameaça, você pega uma injúria ou uma calúnia, que são todos crimes no código penal comum de pequeno potencial ofensivo, e eles existem de igual maneira no código penal militar, mas veja, o benefício para o crime comum ou para o civil não existe no âmbito do documentário, é proibido, a lei 9.099 é proibida de essa aplicação. Hoje você tem, por exemplo, o acordo de não persecução penal, e você, como bem sucedido advogado criminal e tribuna de dúvida, faz bastante. Sabe a diferença que isso faz? Por exemplo, o acordo de não persecução penal existe para os crimes comuns, mas eles não existem para os crimes militares. Então, naturalmente, essa legislação vai se tornar mais rigorosa porque você não tem o mesmo tratamento, o tratamento tênue, até um acordo que pode existir no âmbito comum. Então, nós podemos afirmar que ele é mais rigoroso. Eu vou me arriscar e trazer um outro fundamento, professor, que por que é mais rigoroso o Código Penal Militar? Porque se espera mais do militar. A gente coloca a nossa segurança, eu civil, eu comum, coloco a minha segurança na mão dele. E se de repente ele se torna um bandido, se torna um traficante, se torna um crime organizado, a traição que ele faz é muito maior. Então, a responsabilidade que ele carrega na farda e ele deixar isso de lado para ser um delinquente, isso tem que ser pesado, eu sou pesado de forma diferente daquele que não assumiu isso. Se você me permitir, professor Renan, e aqui o nosso doutor Felipe pode contribuir muito com essa ideia, a gente dividir aqui. O doutor Felipe foi soldado na Polícia Militar, foi oficial na Polícia Militar, hoje é advogado. Então, tem uma bagagem aí das mais expressivas. Mas veja só, um outro argumento que é muito pesado para a gente convencer, mesmo aquele que ainda não está convencido. Veja, no âmbito dos crimes militares, você não tem o Instituto da Fiança. O que significa? Dizer, qualquer crime militar, qualquer crime praticado pelo militar, pode implicar, no caso concreto, o recolhimento dele ao presídio militar. Veja, esse fato não vai acontecer em relação ao civil. Exatamente porque nós temos crimes de pequeno potencial ofensivo, etc. Então, doutor Felipe, que atua na área militar, tem essa bagagem, pode falar de quantos crimes que ele defende hoje como advogado, que se fosse defender na justiça comum, ele teria uma outra solução, mas tendo. Então, a questão desse rigor da legislação militar, ela está umbilicalmente ligada à questão de hierarquia e disciplina. Por que a legislação tem que ser rigorosa? Se o militar anda armado, ele tem uma autorização para andar armado, para proteger as pessoas, ele não pode se desviar deste dever para cometer outras infrações. Então, a fiscalização em relação ao militar é muito rigorosa. Daí, envolve a questão de disciplina e hierarquia. A prisão do militar, e aí, a gente vai dividir isto em área disciplinar e área criminal. Pequenos deslizes já implicam em prisão disciplinar. Então, veja, se o sujeito chegou atrasado, descumpriu a função, faltou um serviço, ele vai responder segundo o regulamento disciplinário. Nós estamos falando dentro da casela. Agora, os casos mais graves irão à justiça militar e serão contemplados no próprio Código Penal Militar. Esse regime disciplinar, o famoso RDPM, que também é matéria aqui na POSC, ser advogado militar e não saber o RDPM, você não é advogado militar. Felipe, perguntando para você agora, a sensação, a gente que atua bastante nas redes sociais, a sensação que eu tenho, não sei se é porque eu sigo isso e vejo, e me oferece mais isso, mas a sensação é que está aumentando muito o crime praticado por militares. Toda hora a gente recebe vídeos de alguém descumprindo algo, sendo truculento demais, acontecendo alguma coisa. Você tem essa sensação também e a que você atribui isso? Olha, essa sensação, eu acho que todos têm, mas eu acho que é um pouco mais midiática. Eu vejo a seguinte situação, um dos principais motivos que aumentou o número de crimes militares, até foi citado pelo Dr. Roth e a própria promulgação da Lei 13.491, que ampliou o rol de crimes militares. Então, a gente já tinha uma percepção diferente. Quando eu trabalhei na corredoria, ainda não tinha sido promulgada, então, já aconteceu do ter que abordar uma viatura e achar, você acha o condutor embriagado, por exemplo. Isso já aconteceu, infelizmente. você vê o policial embriagado e ele tinha abandonado o posto. Então, a partir do momento, a gente fez dois inquéritos. A gente foi para a corredoria para fazer o inquérito de abandono de posto e depois teve que apresentar na delegacia para fazer o da embriaguez. Isso com essa lei mudou, então tudo virou crime militar. Então, eu acredito, o Dr. Roth pode falar com muito mais propriedade que eu, que o TJM ficou mais abarrotado de processos por conta dessa mudança. Não, não, a observação é muito correta. Na verdade, com a lei 13.491.17 houve um ganho de trabalho, um volume de trabalho para a justiça militar porque a matéria que era da justiça comum foi subtraída para a justiça militar. Então, tanto no âmbito federal como no âmbito comum, houve uma elevação de trabalho, não só no poder judiciário, mas também na atividade de polícia judiciária militar. Porque, da mesma forma que você tem um delegado de polícia lá no DP, você tem um delegado de polícia federal lá no departamento de polícia federal, que vão apurar os crimes correspondentes, comuns, você tem no âmbito da caserna o delegado de polícia judiciária militar para apurar os crimes militares. Então, houve um acentuado crescimento de trabalho não só na polícia judiciária militar, mas também todo o poder judiciário. Só para completar, para finalizar, além dessa questão, eu vejo que, sem mencionar as próprias narrativas políticas que querem demonstrar isso de uma forma mais acentuada também, acho que o aumento da tecnologia contribui muito. Hoje em dia, há 10, 15 anos atrás, no tempo que o Dr. Rote era da Rondas Ostensíveis Tobias de Aguiar, não tinha câmera em todo quanto é lugar. Então, ficou muito mais fácil trazer para a mídia. O próprio policial está com a câmera hoje em dia, então, ficou muito mais fácil trazer isso para a mídia e divulgar com aquela sensação de que todo mundo comete crimes, o que não é verdade. Isso está muito longe da verdade, a gente vê isso em estatística, mas na notícia não vai colocar outro policial que age certo, vai colocar realmente o policial que agiu errado e dá para mostrar e sensacionalizar o país todo. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, esse programa ele tem muito assunto e a gente vai deixar, vamos encerrar esse programa, esse episódio agora e retornaremos na semana que vem ainda com o mesmo corpo aqui de convidados, porém, vamos falar sobre a atuação do advogado na justiça militar que torna ele bom, que torna ele ruim, vamos falar sobre a body cam, que é aquela câmera na farda, no fardamento, a exigibilidade dela, a inexigibilidade, tema aí do governador aí que a gente vai trabalhar também, vamos falar sobre, mais sobre a pós-graduação nossa, vamos falar sobre as dificuldades do advogado militar, enfim, não perca o próximo programa onde vamos abordar também esses temas da justiça militar. até a próxima, Ilustres! Ilustres, eu sei que é muito conteúdo e está muito interessante esse bate-papo, porém, vamos encerrar aqui essa primeira parte e na semana que vem continuamos. do o o Legenda por Sônia Ruberti